O Portal Joinville veio até um centro de treinamento de futebol aqui no bairro Jardim Paraíso e afinal de contas fui convidado para jogar futebol, então eu já vim até com a roupa, vim trajado aí para jogar. Mas olhando bem, eu acho que o futebol não é bem esse. I guess I didn't have a clue, thought the world would change the right song. So we picked it up and looked it out, turned the whole thing upside down, told myself would it be too long. And I believed in everyone, and everything they told me, and I believed in everyone. Ao meu lado o Gustavo Dobner, que faz parte da comissão, que faz essa gestão desse futebol diferente. Eu realmente vim com a roupa errada então, né Gustavo? É, o futebol americano é um pouquinho diferente, então tu não está meio adequado para treinar com a gente hoje. Tem todo um esquema de proteção, a gente tem aqui embaixo o capacete, os protetores, né? É, o futebol americano ele é um esporte mais protegido, né? E apesar de que todo mundo acha que é meio violento, a gente tem todas as proteções adequadas, como esse shoulder pad, que é a parte de proteção de ombros e do tórax do jogador. E tem também o capacete. Esse capacete aqui, que é um capacete ele feito especialmente para jogar futebol americano, e ele é mais resistente do que capacete de moto, inclusive. Devido à quantidade de pancadas que a gente utiliza no jogo. Quem acompanha os esportes no Portal Joinville vê muito esse capacete. Gladiators chegou muito longe nesse último estadual e agora participando do Campeonato Brasileiro. É, o Gladiators sempre teve o apoio da cidade de Joinville também, do Portal de Joinville. E felizmente o Gladiators é uma equipe de sucesso, tem três campeonatos catarinenses nas costas, então a gente é tricampeão catarinense. Esse ano, infelizmente, a gente acabou chegando apenas na semifinal, mas no Campeonato Brasileiro a gente também tem boas participações, dois quartos lugares. E esse ano a gente vem com tudo com a equipe preparada para tentar conseguir o título. E no próximo final de semana nós temos aí um tryout. É a possibilidade de você que está nos vendo e quer participar do futebol americano, do Gladiators, quem sabe ser uma das estrelas nesse Campeonato Brasileiro? É, o Gladiators tem uma boa estrutura, entendeu? Então a gente faz tryouts anuais, esse ano vão ser dois, aconteceu um em fevereiro e o outro agora no mês de agosto, para trazer realmente novos atletas e ensinar o esporte, que é uma coisa nova e que muita gente tem interesse, mas não tem como chegar nesse esporte. Então acaba vendo a televisão e às vezes quem se interessa acaba vindo aqui para treinar. Como é que vai funcionar o tryout, a roupa que a pessoa tem que vir, enfim, explica certinho quem está interessado realmente em vir e participar? No tryout são feitos alguns testes físicos e uma entrevista também, só para ter conhecimento se a pessoa já conhece ou não o futebol americano, para ver que tipo de trabalho a gente vai fazer, se é desde um trabalho inicial ou um trabalho um pouco mais avançado, parte física e afins. Para vir para o tryout tem que vir trajado com bermuda, camiseta, uma roupa confortável e chuteiras, principalmente porque o campo é de grama, né? Então para melhorar o desempenho é bom uma chuteira. Depois disso o Gladiator fornece os equipamentos, então a princípio não tem necessidade nenhuma do atleta se preocupar com isso, só o uniforme para vir fazer o tryout mesmo. Então no sábado, que horário? No próximo sábado, 18 de agosto, às 14h30 aqui nesse campo, no CT do Irineu, no bairro Paraíso, vai iniciar o tryout. As inscrições são feitas aqui no local, com um custo de R$ 5,00, em compensação a gente dá um copo do Gladiators como brinde, assim, então é para trazer o pessoal mesmo, para todo mundo fazer o tryout e participar dessa equipe. Então vamos lá galera que está interessado em participar, fazer uma atividade diferente, Gladiators precisa de você! Gladiators!